Como veio essa história de rainha de bateria? É assim, nada é por acaso, né? Eu, como eu falei, comecei meio que quietinha no carnaval, eu vinha de composição no carro, abri-las da tradição, ou seja, todo mundo com a mesma fantasia, não tinha aquela coisa de destaque. Mas em 2003 eu acabei vindo em outras escolas de destaque de chão, e aí foi assim, sei lá, naquele ano não tinha tanta mulher, não sei o que foi, mas eu fui aquele boom daquele carnaval, aí acabei ganhando tamborim de ouro, fui musa do carnaval, enfim, aí foi aquela mídia toda, todo mundo em cima de mim, a partir dos anos seguintes começaram a aparecer as propostas de desfilar em outras escolas, de também ser rainha, só que eu achava que aquilo era muito cedo, e eu já estava na mocidade, por eu amar essa verde-branca, estava já desfilando como destaque, comecei a desfilar como destaque, e já estava no departamento cultural da escola. E ali eu fui ficando, fui ficando, e até que, ah, você é a nossa musa, você é a nossa musa, eu que estava sempre nos eventos, aí foi quando a Viviane Araújo saiu, a Janaína Barbosa sumiu como madrinha, mas ela acabou não permanecendo, aí acabou, convidaram, eu já estava lá mesmo, já era de casa. Tatiana, fala um pouquinho para o pessoal de casa, quanto ao carnaval, o que você acha que é o seu diferencial, o que faz você ficar um ano todo na mídia, e algumas rainhas de bateria só aparecerem ali no carnaval, o que você acha que te diferencia, o que você acha que faz com que você apareça um ano todo, como você vê isso? Você acha que é devido a sua formação como atriz, você acha que não, que, poxa, você dei sorte mesmo, a mídia gosta de mim, o público gosta de mim, como você vê isso? Tomara que isso também, mas são vários fatores, eu acredito que é você ter o que falar, a minha profissão, se eu fosse talvez dentista, advogada, talvez não aparecesse tanto, aparecesse só no carnaval mesmo, então a minha profissão já leva a isso, de você estar na mídia toda hora, porque você trabalha com isso, ter também uma boa assessoria, ter bons relacionamentos, acho que são vários fatores, e também tem esse outro lado, que as pessoas gostam de ver as mulheres ali, sendo entrevistadas, o que elas estão fazendo, então são vários fatores, não é uma coisa só por isso, mas acredito mais no que eu tenho que falar, o restante do ano, eu não estou só no carnaval, como por exemplo agora, você está me entrevistando, sobre as outras coisas que eu faço fora do carnaval. E falando nisso, porque a Tatiana é uma mulher versátil, uma mulher cheia de funções, produtora, diretora, cantora, atriz, também uma mulher do carnaval, rainha de bateria, vamos falar um pouco sobre esses outros trabalhos, o que você já fez na televisão, você já fez alguma coisa, já apresentou, já fez algumas participações, o que você já fez na televisão? Já fiz tanta coisa, mas assim, muitas participações, mas pegando de 2008 para cá, eu fiz a novela Amor e Intrigas, da Record, onde eu fiz aquela trovada, que ela era do babado, aquela ali, aquela bandida, aí depois eu fui contratada pela Band, aí fiquei na escolinha muito louca, trabalhando com o Sidney Magal, até agora em março, fazendo a Luana Baiana, Oxi, Luaninha, fazendo a Baianinha ali, foi super interessante, porque ele parecia bem teatro, embora fosse TV, era bem teatrão, né, e comecei a produzir uma peça, onde eu ia estrear, né, até no Clara Nunes, quando me surgiu o teste para o Orfeu, passei no Orfeu, e fiquei só na produção executiva, a peça sujou, uma comédia, aí eu tive que chamar as pressas, uma substituta aqui, Juliana Almeida, nossa, deu show, assim, pegou em três semanas. Juliana Almeida, que esteve, a gente, que já esteve aqui com a gente, no Top Show, a gente fez uma matéria maravilhosa, na Academia Rio Sport Center, mostrando a Juliana malhando, fazendo vários exercícios lá, um grande beijo para a Juliana Almeida, um amorzinho, né, atual morena aí do El Chan, fala um pouquinho, então, como foi isso, aí a Juliana, você passou para a Juliana, suas falas, você, como foi isso? Então, nós ensaiavamos aqui em casa, né, e aí eu liguei para ela, ela topou, aí começou a vir, filmou, como é que eram as marcas, porque tinha que pegar tudo muito rápido, faltava três semanas para estrear, e realmente, eu tive que escolher, eu faria Orfeu, eu ficava na minha peça, eu falei, gente, é uma oportunidade que eu não posso, e também tive todo um cuidado, de falar com o pessoal do elenco, com o diretor, que também, se eu não conseguisse resolver, acho que, acima de tudo, tem a ética, tem a amizade, mas foi bom, porque deu tudo certo, todo mundo ficou feliz, e a peça, né, também bombou lá no teatro, e eu consegui, né, fazer a minha primeira produção de uma peça, e agora, né, Orfeu, tô aí em Orfeu, e paralela a tudo isso, não deixo de escrever, tem minha coluna no site do Sidney Rezende, pra quem quiser ver. Qual é o site? Fala pro pessoal de casa qual o site, todo mundo deve estar super curioso, pra acompanhar, aí a coluna da Tatiana Apagung. Você pode botar lá, www.carnavalesco.com.br, que é um site, dentro do site do Sidney Rezende, onde, aí você vai lá, procura meu nome, tem uma caricatura lá, meio engraçada, minha, tudo sobre carnaval, tem até que atualizar a minha coluna, mas tem vários assuntos, várias histórias que eu conto, e é bem interessante, né, porque o carnaval, ele acontece o ano inteiro, tem gente que pensa que é uma coisa mais sazonal, tá ali final do ano, início do ano, mas não, o carnaval o ano inteiro, não para, tem assunto o ano inteiro, se vocês entrarem ali, vocês vão acompanhar. Como modelo, você também faz alguma coisa, você faz catálogos, faz fotos? Eu vou fazendo tudo, né, porque você tá na mídia, você acaba fazendo tudo, eu tenho umas lojas aí, que eu faço foto, que eu sou garota propaganda, que bom, né, porque aí sim, aí sim, é o lado do carnaval, que traz um dinheirinho, né, porque o carnaval, as pessoas pensam que você ganha, você não ganha nada, gente, é pura paixão, é puro amor mesmo, pelo contrário, você gasta muito, porque cada ensaio é uma roupa, cada produção é uma roupa, destilar é a roupa, então assim, é bacana, eu também ia exercitar esse outro lado, que não deixa de ser uma personagem também, na hora que você tá fazendo a foto, né. Tatiana, foi um prazer conhecer esse seu outro lado, o pessoal de casa também, com certeza, deve ter gostado de ficar sabendo, que a Tatiana é muito mais que uma mulher do carnaval, né, uma produtora, diretora, cantora, modelo, tudo isso, e pra terminar, pra gente finalizar aqui a entrevista, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho complicada, o que que você gosta mais? Cinema, teatro, TV, ou do carnaval? Nossa, eu gosto de fazer arte, sou arteira aí. E com essas palavras, a gente termina aqui a entrevista com a Tatiana Pagung, pro Top Show, e continue aí assistindo ao programa, a gente tá com várias matérias maravilhosas. Atenção você, comerciante, empresário, que sempre quis ter sua marca, empresa ou produtos divulgados na televisão. Mas pensa que isso está fora do seu orçamento? Essa é a sua oportunidade. O Top Show é a favor da democracia, e pensa que os seus telespectadores têm o direito de ter acesso aos mais variados serviços e produtos. Pensando nisso, o nosso departamento comercial criou uma tabela de valores promocionais para que você, micro, pequeno ou médio empresário que nunca anunciou em televisão, tenha essa oportunidade. Ligue agora mesmo para a nossa produção, através dos telefones 21 Rio de Janeiro, 2610 3828, ou 9540 6355. Se preferir, mande um e-mail para contatotopshow.com. No e-mail, mande nome, telefone, nome da empresa ou serviço. No assunto, escreva informações sobre o anúncio. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo e esteja ao lado das grandes empresas que anunciam em televisão no Brasil. Luxo, requinte e eficiência são alguns dos atributos que você encontra na clínica de estética Estet Center. Só a Estet Center possui o exclusivo TSR, o único aparelho aprovado cientificamente que elimina por completo as estrias. Aqui você é atendido pela própria doutora Kátia Ferreira, especialista em estrias e inventora dessa revolucionária técnica que já faz muito sucesso entre as celebridades. Entre em contato conosco e agende a sua avaliação. Atendimentos por todo o Brasil e o exterior. Top Show é um oferecimento de El Elyon, folheados em consignação Nilópolis e Paracambi, Rio de Janeiro. E agora, o momento mais aguardado do Top Show de hoje. Eu estou aqui com o Paulo Senra, proprietário da Limo Star Rio, dentro da maravilhosa limousine. Eu estou aqui bem aconchegante, aqui já com a almofadinha no colo, aqui bem aconchegante, nesse carro maravilhoso. Paulo, conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre essa limousine incrível que a gente está aqui confortavelmente sentados aqui conversando dentro da limousine. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Então, essa é a Grand Blazer Limousine. É um carro de 9 metros e tem capacidade para 10 pessoas. E é um carro que tem transformado a night do Rio de Janeiro. Nós fazemos desde aniversário de crianças, que é inclusive o que nós mais fazemos, aniversário de crianças. A garotada tem curtido muito esse trabalho, o glamour da gente chegar no colégio, pegar as crianças e fazer aquela festa. A limousine chega toda ornamentada com bolas e ela tem raio laser, luzes, stroboscópio. Então, a meninada tem curtido muito esse trabalho. E com a nova lei seca, nós também temos trabalhado muito à noite, na night, fazendo transporte das pessoas. Nós levamos a boate, depois voltamos para buscar. E casamentos, oferecendo ao evento, ao casamento, o glamour maior, que é a chegada da noiva numa limousine imponente. Posso contar uma história? Pode, deve. Um jovem me ligou e ele queria fazer uma surpresa para a namorada dele. Ele queria pegá-la no Barra Shopping com a limousine. Era aniversário de namoro e ele queria pegar a sua namorada com a limousine. Comprou um buquê de flores, contratou um fotógrafo e nós fomos para a porta do Barra Shopping. Quando ali chegamos, que eu parei a limousine, quem chegava no shopping não entrava. E quem saía não ia embora. Então, o shopping começou a ficar meio tumultuado a saída ali. Muita gente, muita gente. Porque pensa que vai chegar um artista, alguém, né? E aí, aquilo foi se tornando uma coisa volumosa. Muita gente. E quando a menina chegou, ela também era surpresa para ela. Ela não sabia o que estava acontecendo. E o jovem abriu a porta, saiu com o buquê de flores. Mas aí, o Barra Shopping estava à frente ali. Estava super lotado, né? E foi uma coisa legal porque o público, também como sempre, como todos os eventos que nós fazemos, o público participa também, né? E aí, quando ele saiu e que ofereceu o buquê de flores para ela, todos bateram palma na frente do Barra Shopping. Então, foi uma coisa, assim, muito legal, muito bonita, né? Também, de acontecer. E como eu já havia dito, nós também nos alegramos com isso. Então, depois dessa história maravilhosa aí do Paulo, eu indico para todo mundo de casa a Lima Estarrio, né? Para você que quiser bom gosto e sofisticação, mas sem querer aparentar muito a Lima Van. E para você que quer chegar chegando, impressionar a sua namorada aí, como o Paulo falou, ou você que é noivo e que quer chegar arrasando no seu casamento, a Lima Estarrio é a empresa certa para você. Tá bom? Muito obrigada, Paulo, pela sua entrevista. Foi um prazer para nós também participar. Nós é que agradecemos, né? Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com mais Top Show. E aí? Tchau! Tchau!